Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje eu tô aqui no Super Mario novamente e a gente vai começar a chegar no Castelinho 2, só bora, tô no Dante Planks 4, só bora Deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal, pode ajudar, beleza? Bora, essa fase aqui é um... eu acho que é uma moleza, eu acho Você pegou a asinha aqui, velho, você vai voando, velho, ó Esquece, só isso, velho Esquece, 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 ó, facinho essa fase, velho Não, eu não falo, é um muro, mano, só falta não, 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 tô Eu tenho certeza, velho Ó, tá quase deu pra pegar aquele dentinho, que merda Abaixa essa córrela aí Subiu o que? Fumba Calma Ai, que sorte, velho Eu vou pegar essa merda, esse cavalo, já Esse cavalo é um gato pra perder, mano Ai que buvo, velho E aí foi que eu mandei a calça velho Fudei que eu caio aqui no... Que sorte que eu vim bater Nossa, eu não sabia que aqui tinha vida não velho No... No mar Que susto velho, achei que ia perder o cavalo Que ódio esse cavalo que escapa Da bunda do Mario Sai daqui Eu chamo de papai noel esse bagulho aqui, não sei porquê Quem também chama assim? Ou é só eu só? Sei lá o que eu chamo de papai noel também Não faço a mínima ideia Ah não, puta Que pariu, olha como esse cavalo é de agora velho Ele sai correndo na minha frente Ai que filha da puta mano Volta aqui, seja agora Vagabundo, sai Socorro Vagabundo mano Esse cavalo... Ah Que ódio desse cavalo velho Que eu fiquei agora Ai que pô Eu vou ter que voltar lá embaixo Pera aí galera Já que eu volto com vocês Eu vou ter que voltar lá embaixo E pegar o cavalo lá Pronto, agora sim Com esse jumento na mão Pronto, agora vamos Ai meu Deus do céu Ainda tem uma fase muito mais difícil lá que é o castelinho 2 Que é um caralho aquela fase lá velho Cuidado Ai, pão no rabo dos cavalo velho Por que que você tem que sair de mim? Que ódio dos cavalo velho Que ódio dos cavalo velho Agora já era Agora esquece Agora o mar não tem Não tem pra ninguém Esquece ó Esquece agora Agora não esquece mais não Calma Sai fora Calma Calma Sai Que sorte que eu tive Calma Nossa velho Se eu cair esse corte Não Eu ia me matar Não Não vou falar isso Ai que eu ia Ah sei lá velho Ia ser muita retardadice velho Se eu morresse agora Na horinha mais a música Tá Agora sim Essa fase Essa fase Essa fase Que é o joinho Bora Calma Agora Deu tempo Calma Calma Vai na malemolência Na malemolência Não é o que eu falo Bosta Vai nisso Que você consegue Vai nisso Malemolência Eu acho Sei lá como é que é essa festa Véi Essa caveirinha também É o cacete Meu Deus velho Essa música é top demais Mano Top 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 demais o olho que eu peguei olha o que eu peguei olha que eu peguei silvio santos não sabe cacete vai morrendo burro meu deus vai rapido zé o mano só apenas não é não é útil não vai ela é ruim para pular cara só cacete não foi não é que eu tenho que foi conseguir não calma calma gol sem pressa sem pressa a pressa é inimigo da perfeição agora com essa peninha vai ser complicado aqui mas vambora calma 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 que você ajeita calma 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 deixa eu pular aqui 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 vim aqui pular aqui ai ai meu deus do ceu ai 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 meu deus não não deixa quieto não sei se eu vou conseguir vou conseguir peraí numa air consegui nossa velho não to acreditando que eu consegui velho caralho mano não vamos cantar a vitória antes da hora então meu deus velho meu deus velho caralho pôr no rabo olha vai cair velho é eu dei essa parte sai fora desgramado pariu arrombado velho ó se ameaça olha que filha da puta uuuh que arrombado uuuh coi vagabundo do cacete se ameaça aqui num air calma caralho velho tá dando um pouco de aflição velho tu tá doido tá dando um pouco de aflição velho tá caralho velho eu tô aqui na risada nu calma calma nossa velho eu vou morrer muito aqui morrer muito dessa porra velho vou ficar desse lado agora nossa mano minha mão tá soando sem brincadeira nenhuma vagabundo morreu? sério? nu velho que alívio mano que alívio tu tá doido é um soco só caralho mano sem palavrão nossa velho não mano depois dessa velho depois dessa tem que até pedir né deixa o like velho se inscreva velho meu deus mano castelinho 2 velho nunca pensei nisso que sonho meu deus velho tô muito feliz velho com essa conquista bora eu vou terminar o vídeo por aqui espero muito que você tenha gostado deixa o like cara porque deu uma suadeira aqui do can can então deixa o like se inscreve no canal pra ajudar muito até o próximo falou e a nois e fui chumba e e e e e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma